Música Alimentos imersos no óleo. E a saúde da sua família, como fica? Diga adeus de vez a esse jeito antigo de fritar. Antes de eu iniciar com a Polishop, em 1999, eu já tinha tido algumas experiências como empreendedor em algumas atividades diferentes e até na empresa do meu pai, que era do ramo automobilismo. Nada a ver diretamente, mas é varejo. Eu me posiciono como um varejista. A Polishop é uma empresa de varejo com um varejo inovador, tanto na forma de fazer varejo como nos produtos e serviços que a Polishop oferece ao consumidor. O conceito da Polishop é vender benefícios, muito mais do que um produto. O benefício, nós entendemos que o benefício tem um valor para a pessoa, tem um valor para o consumidor. O produto, ele tem preço. Ou seja, nós focamos em benefício, nós focamos no valor que aquele produto pode ter para um consumidor ou para uma pessoa, após uma demonstração que nós fazemos tanto na televisão, como na internet, como nas redes sociais, nas nossas lojas físicas. E isso, sim, que leva o consumidor a ver, conhecer um produto inovador e os benefícios que ele pode trazer para o seu dia a dia. Isso é a diferença do modelo do negócio Polishop. É mostrar, demonstrar um produto e fazer com que o consumidor perceba a necessidade ou não daquele produto na sua vida, no seu dia a dia. Isso é o diferencial de quando você simplesmente vende um produto, que esse produto tem um preço já definido pelo mercado e é um produto comum. É um produto que você encontra em várias lojas, em vários locais. Ou seja, você não está tendo nenhum benefício extra, você não está conhecendo nada de novo para o seu dia a dia ou para a sua vida. A Polishop é uma empresa que estará completando agora há 14 anos. E eu digo que ela é uma empresa muito jovem, entendo que ela é muito jovem e a gente tem muita coisa para ser feita. Nós temos hoje 190 lojas, ou já 192, porque nós abrimos uma loja em média a cada 15, 16 dias. Lógico que não sempre nessa mesma frequência, mas às vezes se acumula dependendo das inaugurações em shoppings ou não. As lojas são todas da Polishop, são lojas próprias. E essas lojas têm como principal objetivo estar demonstrando esses produtos. Nós temos um plano rumo a 2020, nós temos um plano de crescimento e desenvolvimento da empresa até 2020, onde estão previstos melhorar, agregar canais novos, melhorar os canais já existentes. E nós estamos abertos para cada vez que surjam canais novos, como surgiu redes sociais, o Instagram, uma ferramenta recente. Nós estamos abertos para estar sempre trazendo essas novas formas de estar divulgando produtos ou inovações para dentro da Polishop. Você só encontra aqui na Polishop.